muito bem então agora que mostrei o describe vamos mostrar agora o alter table para você está ok então vamos lá vamos abrir aqui então inicialmente o nosso mysql command line client vou entrar com a minha senha e vou usar a tabela de vídeo locador ok então que use locador aliás o banco né então vamos dar um describe agora a nossa tabela de clientes vejam que aparece então aqui o clico código clino nome clici cidade cli sexo e agora então eu quero adicionar um campo chamado e mail ok então a gente poderia estar fazendo isso aqui também direto no nosso mysql front ok mas vamos fazer isso aqui aqui agora por enquanto não tem problema nenhum ok depois a gente faz lá então alter table ou seja altere a tabela qual tabela que eu quero alterar clientes certo e adicione nessa tabela então um campo chamado então cli e mail do tipo var char com 30 caracteres dentro ponto e vírgula deu pra bola olha aqui ó query ok ou seja se minha quer está ok beleza beleza nenhuma linha foi afetada né apenas foi inserido não tenho nenhum registro não existe duplicação nenhuma observação então agora vamos dar um describe nele aqui aqui ó describe clientes agora automaticamente me aparece aqui então o meu cli e mail ok aqui tá beleza aqui aparecendo se você ver aqui vejo que não está aparecendo aqui mas se você executar esse describe aqui vai aparecer o e mail aqui no teu o mysql front pra tu fazer com que apareça aqui é só clicar aqui pra dar um refresh aí automaticamente irá aparecer também o cli e mail aqui dentro tá ok vai achar de 30 ou seja está funcionando perfeitamente esse nosso alter table tá ok certo se você vier aqui no teu mysql front tá e e dá um describe aqui essa já viram que está 100% tá ok vocês podem estar também adicionando mais itens aqui dentro então alter table clientes ou seja altere a tabela de clientes adicionando vamos pôr mais um item aqui vamos botar aqui cli observações certo que vai ser um varchar de 50 tá que observações com varchar de 50 ok vamos atualizar aqui aqui já temos esse nosso cli observações aqui dentro tá ok você também poderia vamos dar aqui um describe só para confirmar describe clientes vamos rodar isso aqui veja que apareceu aqui então aqui o cli observações tá ok como a gente deu um add você também poderá pessoal excluir um determinado e um determinado atributo dessa nossa tabela tá ok então vamos fazer aqui o alter table vamos supor que eu quero eu quero excluir dois itens alter table clientes alter table clientes só que em vez de dar um add eu vou dar um drop certo drop para excluir vamos botar aqui o cli underline email e vamos dar um enter aqui tá certo agora se a gente der um describe veja que já não aparece mais o cli e-mail aqui dentro tá ok mesma coisa se você dar um describe aqui veja que aqui tem um cli e-mail vamos atualizar já não aparece mais certo vamos fazer isso aqui agora alter table clientes e aqui nós vamos fazer o seguinte vamos dar aqui um drop cli obs vamos rodar isso aqui agora veja que se a gente der um describe aqui clientes ele já não irá aparecer mais ok mesma coisa se poderia estar fazendo aqui já não aparece mais nenhum dos dois ok fácil né pessoal mas vamos fazer o seguinte vamos adicionar o cli e-mail novamente certo veja que já ele está aqui agora aqui usando uma ferramenta que nem o nosso mysql front para tu excluir pessoal é muito mais simples né basta você vir aqui com o botão direito mandar remover certo pronto ele já excluiu então esse teu campo e-mail dessa tua tabela aqui ó pronto agora vamos executar já não está mais aí tá certo então na verdade o que que acontece em vez de se dar todo aquele comando lá que a gente deu alter table clientes add tomando um determinado tempo nosso usando uma ferramenta gráfica e fica muito mais fácil você pode estar manipulando aqui de uma forma muito mais prática a mesma coisa então para você estar adicionando um item então em vez de você dar aqui um alter table né alter table clientes add cli e-mail varchar d30 você pode estar fazendo de uma forma mais prática com essa ferramenta você poderá vir aqui tranquilamente e fazer aqui ó com o botão direito tá new nessas ferramentas no caso do mysql front mas isso vale para a maioria das ferramentas basta você ir com o botão direito no nome da sua tabela new filed aqui pessoal olha só que interessante primeira coisa nessa ferramenta aqui especificamente você primeiro escolhe a posição não quero que ele fique depois do campo cli sexo por exemplo então vai ficar depois do campo cli sexo ou poderia colocar não quero que seja depois do campo cli cidade por exemplo ok então pode escolher aqui o nome é cli e-mail certo o tipo de dado veja que aparece aqui então os tipos de dados possíveis tá certo então os mais comuns inteiro ou decimal date no nosso caso aqui ele é um var char ok então var char tamanho então aqui a gente vai definir o tamanho do nosso cli e-mail era 30 tá certo default null certo então agora a gente pode estar dando um ok olha só o que aconteceu já temos o nosso campo aqui definido certo olha só que interessante então cli e-mail tá com um var char de 30 ok então vejam que opa deixa eu dar um describe aqui então clientes tá aqui o nosso cli e-mail mesma coisa né vindo aqui opa vindo aqui você poderá estar fazendo opa deixou deixa eu apagar isso aqui describe tá aqui o nosso cli e-mail vai char de 30 ou seja é a mesma coisa e aproveitando pessoal que a gente tá vendo aqui o alter table vou mostrar mais um é o seguinte vocês aprenderam então a adicionar alterando alterar uma tabela adicionando um novo item alterar uma tabela excluindo um novo item e também alterar agora vou mostrar pra vocês como fazer pra alterar uma tabela alterando um tipo de dado por exemplo eu tenho aqui o cli sexo que é um char de 1 ou esse e-mail que é um var char de 30 eu poderia modificar isso aqui por exemplo alter table um exemplo aqui alter table então clientes modify modify então para modificar a estrutura de um atributo por exemplo eu quero alterar o cli sexo em vez de ser então um char de 1 veja que aqui está um char de 1 eu quero que ele seja um var char de 10 para conter por exemplo masculino e feminino por exemplo tá ok vamos dar um enter então vamos dar um describe clientes vejo que agora o meu cli sexo ele passou a ser um var char de 10 tá ok se vocês vierem aqui mudar e atualizar ele vejam que agora ele aparece aqui um var char de 10 pode vir aqui e modificar então isso aqui por exemplo aqui alter table alter table clientes vamos mudar modificar então modify o nosso campo cli sexo para ele voltar a ser um char de 1 então char de 1 certo vamos executar aqui agora vamos atualizar clicamos aqui agora ele voltou a ser um char de 1 mesma coisa se a gente mudar de escrever aqui agora ele é um char de 1 ok valeu pessoal então terminamos essa parte do alter table um abraço até mais tchau